Vê a informação da Okada, muito valiosa. Também descobri algo do meu próprio jeito. Precisamos nos ver. Onde vai ser dessa vez? Usina de processamento de lixo? Estação de N-Cart vazia? Na área azul de Japantão, tem uma rua comercial. Tem uma passagem acima da rua. Os seus elevadores, é fácil se perdem lá. Já estou a caminho. Não me faça esperar. Ele tem o dom da lábia, não dá pra negar. Mas tenho que roubar seu amiguinho rapidinho. Ok, você... Goro, muito bom te ver. Eu digo o mesmo, vê. Consegui algumas informações ou mesmo. Sabe quem mais queria honrar a memória de Arasaka-sama com o desfile? Seu assassino. A ironia até me dá nojo. E o que tem nisso pro Yorinobu? Ele não parece ligar muito pra tradição. É verdade. A herança japonesa é um elemento. Yorinobu também vai exibir seu poder. Os carros alegóricos certamente serão bonitos. Mas os olhos treinados verão uma mensagem secreta para os inimigos. E que mensagem seria essa? Cheguei, Comintomo. Tomem cuidado. Sutileza não é com ele, né? Ainda não entendi como isso vai nos ajudar em alguma coisa. Eu tive uma ideia. Olha pro céu. Os alegóricos vão passar exatamente por aqui. Se eu conseguir entrar no alegórico da Hanako-sama, talvez eu consiga conversar sozinho com ela. E como vai entrar lá? Ora, por ando, é claro. As expectativas estão lá em cima, Goro. Não daria pra fazer isso nem com aqueles seus implantes. Já pensei numa solução. Enquanto você se ocupava com suas maracutaias, estudei mais os carros alegóricos. Eles ficam todos no mesmo lugar. Parque Industrial Arasaka. Era que preparam ele. A gente só precisa invadir o complexo, encontrar o alegórico, certo? E injetar um vírus no sistema. Assim você vai poder desativar qualquer segurança antes de eu entrar. Tá, e depois? Tô com um caco infectado. Não foi burato, mas o homem que vendeu me garantiu que vai funcionar. Onde tu conseguiu esse caco? Do outro lado do canal. Em Kabuki, deve até ser um software decente, então. E se não for, também tem uns truques na manga. É bom saber disso. Vamos seguir em frente. Tomar controle do alegórico é uma coisa, mas não é tudo. A segurança me preocupa, principalmente os atiradores. Vou ser um alvo fácil. Mas eu posso ter uma resposta ao cada valor das câmeras da cidade. Se conseguirmos acessá-las, veremos bem onde estão os atiradores. Você pode lidar com eles enquanto eu avanço. Gostei desse plano. Vai concordar mesmo. Os riscos são consideráveis. É, tô me acostumando cada vez mais. E agora? O que acha de um pequeno teste? Precisamos testar o caco. A sala de controle das câmeras está logo à frente. Você precisa acessar e infectar a rede. Simples assim. Aham. E nesse meio tempo, você faz o quê? Vai tomar uma, né? Eu não mexo com álcool. No trabalho. Vou vigiar suas costas. Agora, vai lá. Funcionou, caralho. E aí? Pronto. O sistema é nosso. O caco funciona. Ótimo. A parte fácil já tá feita. Invadi o parque industrial da Arasaka não vai ser um mar de rosas. Mas antes de discutirmos isso... Senta. E não como desde ontem. Me dá o melhor prato do seu cardápio. Hoje, a minha recomendação seria o Yakitore. Qualquer coisa que não seja daqui, por favor. Até amanhã. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas esse lixo da Saka pode até ser útil. Ele é um cãozinho bem treinado, só precisa de ordens. Depois que ele cumpriu o dever, a gente apaga o cara. O cara não tá nos seus melhores dias, tá? Mas mesmo sem os implantes, ele acaba com a gente. De onde tu tirou isso? Já viu ele em ação? Não. Eu só sei. Pelo jeito que ele anda. Pelo olhar dele. Depois a gente fala disso. O que é isso? Yakitore. Tá. Borei um plano. Um. Invadimos o parque industrial Arasaka. Um e meio. A gente hackeia o alegórico da Hanako. Dois. Durante o desfile, com a minha ajuda, você elimina os atiradores. Três. Eu chego no alegórico. Quatro. Eu faço a Nakosama ver a verdade. E tenho cinco. O Oda acaba com a gente e ainda some com os nossos corpos. Ele nunca vai ficar a mais de um metro da Hanako. Oda não ousaria levantar a mão contra mim. E eu nisso? Aí já é outro caso. Eu tinha conselho a manter uma boa distância. Bom, pra mim isso parece suicídio. Mas eu já fiz coisa pior. Pior ainda que roubar alguma coisa da Arasaka? Não pior do que isso. Defini um recorte bem alto com isso. Vamos partir. Avaria ao perímetro é necessário. Crevou contigo. Tu é um desconhecido nessa região. É verdade. E você com suas mãos, habilidades, mente bandida. Verdade. Faremos isso juntos. Chefe, mais alto! Mais alto! Iorinobo, encarne-osso. A Presidente Maia chamou isso de uma violação... Ele eliminou o último obstáculo entre si e o poder absoluto. E eles... Entregaram de bandeja. Então me digam, como devemos chamar o assassinato do meu pai? Não foi uma provocação? Não foi uma... Arasaka. Um império feito por adorar. Isso até Iorinobo tacar fogo por dentro. Tudo isso começou com as... Facções. A briga pelo poder. Toda essa... Merda. E de onde veio essa rebelião toda do Iorinobo? Ninguém sabe ao certo. Talvez em breve eu pergunte para ele pessoalmente. A Arasaka tem facções dentro dela? Quais? Existem três. Kiji, Hato e Taka. Kiji luta pela estabilidade. A antiga ordem. Estão unidos por trás da Hana-Kosama. Já a ala liberal, Hato, apoia Michi-Kosama, a neta do Saburo. Não conheço muito ela, sinceramente. E tem a Taka. Os cães traiçoeiros que apoiam Iorinobo. Isso se fará nas facções menores que... Depois me conta mais sobre elas. Por que o Saburo tolerou isso tudo? Não consigo entender. Ele podia ter mantido o filho em rédea curta. A Arasaka-sama sempre foi forte e disciplinado. O homem mais forte que eu já conheci. E mesmo assim, num momento crítico, ele foi fraco. Pelo Iorinobo? Pela filha dele. Quando Iorinobo criou seu bando de cães e declarou guerra com a própria família, Arasaka-sama podia ter esmagado ele com uma palavra. Mesmo assim, não o fez, porque não queria causar sofrimento à filha. Quando Iorinobo voltou com o rabo entre as pernas, ela convenceu o pai a dar uma segunda chance a ele. Entende? A Arasaka-sama salvou Iorinobo das consequências dos atos que ele cometeu. Parece que isso tá prestes a mudar. Contanto que a Arasaka acredite na nossa versão do que aconteceu, a consciência dela pode pesar. Se ela tiver uma. Temos que chegar nela antes. Você vem comigo? Vamos lá, Ué. Vamos embora daqui. Espero que tenha gostado. Volte sempre. Se rachem e purástico. Vem. Eu encontrei um bom lugar pra observar. Temos que escarar por aqui. Agora, por aqui. A sorte sorri para nós. Parece que não tem ninguém hoje. Eu até diria que essa é uma beira vista da cidade, se... Se? Se tivesse algo pra admirar. Você odeia Night City tanto assim? Hum... Talvez eu esteja com saudade de casa. Como dizem. Então, procure vulnerabilidades. Brechas. Enquanto eu penso em uma distração. A Arasaka não pode descobrir nossas intenções. Temos que mudar o foco deles. Você vai ter uma vista melhor na esquerda. Vou tentar aqui. Essa mira velha deve servir pra alguma coisa. Podemos começar. Pode dar uma volta e trazer pizza? Fast food? Não. Tô fora. Se eu tivesse tempo e ingredientes, prepararia o nigiri com bacalhau. Ou salmão grelhado. Não. Melhor ainda. Ameixa ou meposhi. Hum... O favorito do Arasaka-sama. Simples, delicioso e satisfatório. Vi ele comendo uma vez. Cheio de orgulho. Era uma barra de proteína. O Samuro Arasaka? Com uma barra de proteína? Ah, sai pra lá. Como um bom soldado. Tá, chega. Ou nós dois ficamos com fome. Vamos lá. A passagem tá protegida. Usamos ela para entrar se não tiver outro jeito. Transformador na parede, tá vendo? Podemos usar aquilo pra subir. Parece que tem um túnel de manutenção naquela rua. Pode-se entrar para o armazéns. A antena. A unidade de segurança deve estar no prédio. Perfeito pra sabotar. Não foi nada mal. Acho que já vimos tudo. Você acompanha o reconhecimento. Faz seu trabalho. Achei que você seria bem mais útil do que isso. Tá, chega de chororô. Vou dar mais uma olhada. Torres camufladas perto do portão. Um último aviso. Não pretendo morrer lá. Acho que já vimos tudo. Conseguimos o que procurávamos. E aí, vamos nessa? Foi isso que você disse antes de entrar no Compeque Brasa. Quero ter certeza de que não deixamos nada passar. É melhor esperar e observar. Se nada fora do comum acontecer, então sim, vamos nessa. Gostei da ideia. É melhor se aconchegar. Vê? O que foi? Opa. Sem movimentos bruscos. Tá vendo? Um gato. Que gato bonito. Achei que nem existia mais em Night City. É o primeiro animal que vejo em Night City. Além das baratas, é claro. Primeiro foram os pássaros. Depois os cachorros. Os gatos duraram bastante. Será que é um Baqueneco? Baqueneco? O que é isso? Um espírito felino que traz azar e pode trazer os mortos de volta à vida. Você acredita em fantasma? O relíquio deixa você falar com os mortos, não deixa? Acredito que é bem possível. Minha avó sabia de várias histórias sobre Kitsune, Kappa, Baqueneco também. Tá com saudade de casa? Uma pergunta tola. Sou do subúrbio de Shiba 11. Uma vez no desespero pra sair de lá, eu... Ah, memórias ruins que se foram com o tempo. Lembro apenas dos dias simples da infância. Como foi crescer em Tiba 11? Lembro do cheiro químico do canal, onde a gente lavava nossas camisas. Os transportes corporativos passavam pelos subúrbios. A Arasaka escolhia as crianças, mas só as limpas. Transportes, é? Brindados e armados. Shiba 11 era o lugar com mais assassinos do Japão. Ainda deve ser. Deixa eu adivinhar. Pra transformar em soldado-corpe? Exatamente. Quando me escolheram, achei que tinha ganhado na loteria. No exército, me deram tudo o que faltava em mim. Disciplina, refeições. E quando provei que tinha um dom, educação. Então, como um recruta-corpe passou de faxineiro pra guarda-costas do Saburo Arasaka? As maiores notas da academia, serviço em forças especiais e o olhar para talento incomparável do Arasaka-sama. Tu não tá falando que o Saburo se apaixonou à primeira vista, né? Tomar as decisões corretas com pouco conhecimento. É assim que você se torna o homem mais poderoso do mundo. Cem candidatos estavam preparados. E o Arasaka-sama olhou dentro da alma de cada um, escolhendo quem o serviria melhor. Tudo que você precisou fazer foi matar os inimigos do Saburo. Sinto que você me julga. No entanto, você não tem esse direito. Diferente de você e o Sr. Welles, não fui arrogante. Não segui o caminho fácil. Tá dizendo que tua consciência tá limpa? Não existe consciência limpa. O mais importante é como elas são corrompidas. Então diz, como que você alivia a sua? A Arasaka me deu o que ninguém mais conseguiu. Valores para honrar e viver. Isso foi o mais importante. Você suja suas mãos por dinheiro. Já eu, por princípios. Eu não tava te julgando. Não é verdade. Você se opõe às corporações, à ordem e ao mundo delas sem pensar, mas não oferece uma alternativa digna. Olhe em volta. Cá estamos, no seu mundo corporativo, em seu grande esplendor. Você me mostra as ruas imundas como se não existisse outro mundo. Como se nada além disso fosse possível. E os milhões que trabalham para Arasaka e recebem segurança e estabilidade? Datos de favela de Itiba Onze. Estão lá, revirando lixo atrás de lata de ração. Isso também é obra dos corpos. Não dá pra consertar tudo de uma vez. Cansei de bater papo. Vou me deixar pra lá. Às vezes penso em virar nômade. Deixar o mundo. Esquecer de tudo. Nunca é tarde pra mudar de vida. Como é a expressão mesmo? Cachorro velho não aprende truque novo. Você sabe o que eu acho? O quê? Naquele dia, no Compec, ambos perdemos alguém importante. E não estamos em paz com isso. Então procuramos conflitos, discussões. Bom, até que isso aí faz sentido. É o dever dos vivos redimir-se dos mortos. A Hanako-sama nos ajudará em nossa missão. Ou ela vai garantir que a gente morra de uma vez. O Bakeneko cansou da gente, pelo jeito. Talvez sim. Bom, vamos lá. Acho que tá na hora de fazer algo, hein? Caralho, tô piorando. Você não me parece tão mal. Eu entro em contato. A ação de distração é a minha especialidade. Ei, não pode entrar aqui. Esse é um recinto corporativo. É só fingir que não viu. Será que resolve molhar sua mão com uns adinhos? Que caralho é essa que tu tá falando? Só queria saber quanto custaria pra você fazer vista grossa. Se é que me entende. Rapidinho, vou perguntar pro meu chefe. Chamando todas as unidades. Problema no portão B. Afirmativo. Aguardando. E é sua última chance de sumir dessa porra desse lugar. No local! Sim, eu ouvi. Era pra você ficar em silêncio. As coisas não saíram como planejado. Vou tentar distrair-os. Corra para o aregórico. Eu sei o que você é. O que é o que? Soltei o cara. Você é bem maruco. Eu quero tirar a caramba! Você vira o copo fácil quando eu se esporte assim. Até eu tô te derrubando. Pois é. Consegui acesso aos sistemas de segurança. Ótimo. Também estou puro agredindo. No túnel. Mais apertado que traje de mergulho. E ainda fede. Você pode respirar ar fresco quando chegar no armazém. Tá, entrei. Encontro maior, aregórico. Eles são controlados por dentro. Enche! Ah, o alegórico é nosso pra gente fazer o que quiser. Dá até pra ir pra Tóquio. se duvidar, eu vou. aguarda pacientemente. falo com você antes do desferir. Enfim, mas eu achei... Pelo que eu tô percebendo, você não tá muito afim de vir me ver, né? Já tô indo. Opa, que bom. Agradecida mesmo, viu? Mas me diz, você pode adiantar o assunto? Então, o que que acontece? É o Saul, né? Pode falar. Você me conhece bem, né? Aham. Já vou pra ir. Vê, você tá aqui. O que que ele tá fazendo aqui? Eu proibi você de fungar naquele comboio da Militec. Você ainda chama gente de fora. Vai fazer tudo nas minhas costas mesmo, é? Aham, por isso mesmo que eu trouxe ver pra ficar cara a cara com você. Não tenho nenhuma ideia do que tá rolando. Capeta dos infernos, Saul. Vai deixar aquele basilisco passar assim sem fazer nada mesmo? Nadinha. Oxe, mais uma chance dessa. Chance de quê? Pô, isso é briga do passado. Por que não trato o assunto com carinho? Não. Essa discussão terminou faz tempo. O povo da biotécnica vai tá aqui uma hora. até lá eu não quero ouvir nem um pio desse assunto. Sério mesmo. Eu não acredito. Vai ele chover no molhado. Tava achando que o contrato com a biotécnica já era. Saúl tá insistindo nisso até o fim. Só pra provar que os aldecaldo vão cumprir a palavra. Proteção de colheita? Quem tá ligando pra proteção de colheita? O Saúl só quer mostrar que os corpos podem pisar na nossa cabeça e a gente ainda vai agradecer e pedir mais. Que doideira é essa de Basilisk? É um Panzer blindado de carga da Militech. Uma lata velha de 2060 por aí. Eis que é passar o troço pra algum lugar atrasado aí onde o povo ainda vai achar uma maravilha da tecnologia. O comboio da Militech não vai passar por nenhum ponto oficial. Nós podíamos ficar pra dar um alô. Deixa eu adivinhar. Foi tudo ideia sua. Como é que você adivinhou? O Saúl não ia ficar tão puto da vida se não fosse. Acho que Vê tá certo. Se isso fosse ideia do Saúl, ele ia achar que era a maravilha das maravilhas de Deus na Terra. Besteiro. O Saúl não é tão tosco. Ela é só covardão. Só gosta de dar tiro certo, esperar tudinho pela família. Esse Basilisk vale mais uma treta com o Saúl? Vale sim. Um bichão que nem aquele ia ser o maior adiantamento pra nós. A família tá abalada. Se a gente cair nessa bioteca, ninguém vai mais levar nós a sério. Tá. Então tu quer agir pelas costas do Saúl e me arrastou aqui só pra isso. o Cassidy, o Ted, a Carol e o Bob também vão. Por que o Saúl tá mordido com essa história de Basilisk? Ele tá com medo da Militec acabar com a gente se nós enfrentarmos. Ele acha mais garantido ficar com as corporações, tipo a bioteca. Agora você vê. Mas vocês preferem... nós preferem voltar a mexer com o que nós faz de melhor. Logística. Contrabando, né? Foi o que eu disse. Achei que tu e o Saúl tinham concordado em baixar a guarda. Eu sim, mas pelo jeito isso só tá valendo quando tão querendo matar nós, né? É isso, pô. Tu salvou a vida dele. Vai querer meter o louco e foder tudo? Eu salvei a vida dele, mas ele não me escuta de jeito nenhum. Acho que nós voltou pro começo mesmo. E como tu tá pensando em pegar o Basilisk? Valeu, Vê. Eu ainda não disse que ia ajudar. Tá, vamos falar com a Henke, então. Então o plano envolve só os veteranos, mais ninguém. Nós nem perguntou nada pros outros. O risco de alguém balangar o beijo pro Saúl é grande. E depois só veterana entende o que nós ganha se o Basilisk for nosso. É meio arriscado, né não? Nada. Mais fácil que tirar doce de criança. nem vai ter segurança pesada nesse convoio. E outra. Nós vai estar fazendo a nossa parte pra promover a par mundial. Imagina alguém usando essa sucatona no conflito de algum país do terceiro mundo. O bicho vai servir melhor que Mesa, eu acho. Você tentou botar o Saúl na parada de novo? Nem deu, né? Não. Ô, cambado, escuta. A Militec vai transportar o Basilisk desmanchado em dois caminhões. Opa, e ouviu essa tremenda voz, é isso mesmo? Teu cu. Nós vamos pegar o comboio na estrada que atravessa a 101. A gente vai atacar por trás, depois nós dá o delta de lá. Alguma pergunta, algum comentário? Muito bom, amoreco. Uhum. A Panam tem uma penimba com o Saúl, eu sei. Mas e vocês? Uns tempos atrás, ninguém ia negar de dar um trato nos corpos. Queremos fortalecer nosso nome. Nós só precisamos de equipamento e trampo. Olha, se o Saúl pensasse com a cabeça em vez do cu, ele ia ver isso. Porra, dá pra sentir aquele cheirinho de que vai dar merda, hein? A tecnologia que vocês precisam, chegando assim numa bandeja de prata. É. O Saúl fala que isso fede mais que bosta no sol. O bisu do comboio, onde vocês conseguiram? A Carol hackeou a comunicação da Militech. Pronto. Satisfeito? Tá. Tô dentro. Hum, então tá, então. Primeiro, nós vai até a estação. Nós vai pegar a locomotiva que tá lá pra bloquear o comboio. Você vai com nós ou vai encontrar nós lá? Vou com vocês. Bacana? Então se embora. você tem certeza que não deixou rastro? A Militech não vai perceber nada. Você tá achando que eu sou o quê, Bob? Tá bom, eu não perguntei na dica de nada. Vamos? Ninguém vai notar que tu sumiu lá do acampamento? O Saúl não quer ver nós nem pintado de ouro. É até melhor pra impressionar bem os engravatados da biotécnica. Ó, a cara empurrada não vai ajudar. Não ajuda mesmo. E os Ravens? O que que tu acha? Será que vai ter treta? Com o Saúl só. Ele botou o sentinela no acampamento em Tiri. Mas isso não é bom? Ele tá fazendo merda tentando combater os sintomas sem eliminar a causa. Tu não sente falta de Night City? Às vezes eu acho... sinto falta da sensação de começar de novo. Da liberdade. Mas também não esqueci da sensação de vazio. A gente não se sente realizada se tá sozinha, sabe? É, também precisei me ajustar à situação. Mas nunca fiquei assim totalmente sozinho. Você tinha alguém? Um amigão. O nome dele era Jack. Você ia gostar muito dele. Jack, vou me alembrar disso. Cheguemos. que bitelão. Se gostou de verdade, vamos rebocar pra nós, não é não? Aí deixamos o basilisco passar? Isso. Daí nós leva esse bichão pra 101, deixa lá e sai. Tá. O comboio da Militech vai sair de Night City até a base em que eles vão levar a encomenda pro comprador. Aí nós para eles bem no cruzamento. É só colocar esse bitelão no meio do caminho. Vê alguma pergunta? Qual é o plano pra levar a locomotiva? É velharia. A Carol vai dar um jeito nela. Depois eu tenho que conseguir da torre de controle uma autorização pra levar o bichão. Parece que a torre tá inativa, não parece? A gente já vê isso. você e a Panam vão pegar o código de autorização. Beleza, vamos nessa. Oi, essa foi rápida. Quer uma lamparina? Opa, valeu mesmo, pessoal. Sempre adorei trem. E as estação, claro, onde os trilhos tudinho cruza. Ah, entroncamentos. Isso aí. Quando nós vê assim de cima, a gente sente. Liberdade. Como se desse pra trilhar todos os caminhos de uma vez. Acho que mais simples. Esperança. Bom, chegamos. Carol! O que é pra procurar? Cartão perfurado? Que cartão? Uns cartão cobridinho, fradinho e fileirinha. Você me ajuda a procurar? Claro, pô. Olha só. Bom trabalho. Carol, achamos um cartão. E agora? Agora tem que botar no leitor. E aí, véi? Cartão? No leitor. Duvido que funcione. Uma maquininha da porra. Vê, eu... É... Eu queria falar com você. Estava com muita saudade. Ah, uai. Ó, é que... Opa, peraí. Não é assim que a gente proseia. A gente só existe no presente. Tá. Manda bala. É que piada, hein? Escuta, vê. Acho que sei onde isso vai dar. E você não tá gostando? Não é isso. Eu também queria falar sobre isso, mas... não assim, escancarado. Eu queria rodear, assim como quem não quer nada, e voltar pra minha concha. Não tem problema nenhum. Desculpa, eu não sou daquelas que abre o peito e sai falando dos sentimentos. O que eu menos quero é estragar tudo. Foi um bom começo. É o que eu costumo fazer antes de pensar, entende? Aham, eu notei. Eu sei, mas também preciso de impulso pra agir, né? Dentro de mim, eu acho que quando eu sou espontânea, eu sou sincera. Mas com você, eu sou toda cautelosa. E por que é diferente comigo? Eu sei. Que dessa vez eu me importo, mas tenho medo de fazer besteira. e depois ser abandonada. Eu quero ficar perto de você, mesmo que seja com uma amiga. Na próxima vez, segue teu impulso. Tá. De qualquer forma, você já tá sabendo. Tá bom. Bora lá com o povo. E o comboio? Tão de olho nele aí? Tamo. A Carol tá sempre conferindo os canais de comunicação. Tá tudo indo como planejado. Por enquanto. A gente ainda pode ver. Tenta este rabo aí um pouco, rapaz, e respira. Tá tudo sob controle. O comboio já tá quase na nossa mão. tá preocupada com o Saúl? Tá preocupada com o Saúl? É, esquece. Já pra lá. Não precisa me consolar. É alguém que eu conheço? Conhecia. O Escópio. Ele chegou da guerra com a cabeça cheia de ideia. Um monte de contato novo. Ele quis que o Saúl levasse a gente a entrar na nação cobra. Ele dizia que era pra nos fortalecer. Ele não falou uma palavra disso comigo. E o que o Saúl fez? O Saúl descascou o mano de cabo a rabo por mexer com a família e ficou sem mandar ele pra trampo nenhum por um ano. Valeu pela força aí, então. Oxe, você disse que não precisava nem nada? A gente devia tomar uma pelo Escópio. Ao Escópio. e ao Jaque. Não fala tanto sobre a guerra. Mas o que tem pra dizer? Eles meteram a gente num panze e até o México disseram toda a força à frente, soldado. Aí foram semanas falando sozinho ou na I.A. de bordo tomando iodo igual água porque o contador Gaiga não parava de apitar. Dá até uma coceira no rego só de pensar em sentar naquele caixão quente do inferno. Mas vocês estão doidinhos pra sentar o rabo no tal Basilisk, né? Aí é diferente. Bem diferente. Você vai ver quando entrar no bicho. Eu vou tentar dormir um pouco. Tá. Vai demorar um cadinho mesmo até esse comboio passar. Tá meio frio aqui, não tá? Acho não, mas tá agradável. Quer tirar uma soneca comigo? Vou só deitar aqui um pouco do teu lado olhando as estrelas. É outra especialidade sua? Tem algum mapa celestial na tua biblioteca também? É claro. Aquela é a ursa maior. E tá vendo aquela estrelinha piscando sem parar na direita? A via láctea deve ser leite de ursa. Boa noite, Vê. Tá. Lá vem ela. Tá tudo pronto aí? Vamos nessa, Vê. solta um dos carros pra ganhar velocidade. Vê, você larga de mirongue e tira o acoplador. Vê, atira na porra do acoplador. atira na porra do acoplador. atira na porra do acoplador. Vê, vê. Terca, assim que for isolado. Tá. Os caminhões são teus. Não vai se livrar. Vai dar logo. Vai, gente. Tá bloqueado. Precisamos de outra volta. De novo. atira na porra do acoplador. Não vai se livrar. Tô me aproximando do alto. precisa não, tá? Eu resolvo sozinho. O que que tá acontecendo aqui? É isso aí que você tá vendo. O Basilisk. Tô vendo dois caminhões com desenhos gigantes da Militech neles. Caralho, banana. Dá pra ver essa descreta. É uma légua. Você não acha que a gente já tem muito problema? Os Raffen podia se intrometer a qualquer momento. E agora nós temos que se preocupar com o Militech também. Para, buceta. Cala essa boca, porra. Você quer passar a vida labutando pra corporação? Beleza, mete os pés. Nesse caso, a gente vai deixar o Basilisk como lembrança do que era essa família. Ô, quer saber? Talvez quando atacarem nós de novo, nós vai poder revidar. Assim que eu terminar com a biotécnica, nós chamamos a família e falamos sobre isso. E sobre você. Até lá, eu quero ser esse caminhão longe do alcance das vistas. E o Basilisk? Nós podemos montar ele? Quero nem saber, só quero longe da minha técnica. Bob, Mitch, vocês pegam os caminhões e vazam. Nós temos que descarregar. Tá certo. Mas o que a gente faz com ele? Pô, tive uma ideia. Fôlego do caralho. Valeu. Acho que a última vez que eu gritei assim eu era moleca. Tinha uns 10 anos. Parece que tá tudo funcionando bem. E tá tudo bem. Tá ótimo. Achei que o roubo do trem foi mais melhor de bom e a gente se divertiu. Se precisar de mim, é só dar um toque. Vê, aposto que sim. Então é melhor esperar essa ligação. Tô na espera. Cuidado. Tu soube do Santiago? Há muito tempo atrás, ele era nômade. Você já ouviu falar do nosso senhor Jesus Cristo? Por que as pessoas tão lembrando do Santiago? Quando você... Um amigo meu trabalhou com ele uma vez. Esse amigo aí é das antigas. Ele é uma lenda. Não falaria que ele é o meu exemplo, mas... Porra. O cara era cabreiro antigamente. Tu não acha que ele era isso tudo, não? Diz que ele era nômade na cidade grande, aproveitava os dois lados. Só que lá não tem essas coisas. Ou tu é fiel à família ou tu não é. E a lealdade com os amigos não conta pra nada? Talvez. Aí tu acaba igual o Santiago. Ele morreu porque algum maluco queria fazer picadinho da araçaca. Amigão, hein? Tu soube do Santiago? Há muito tempo atrás, ele era nômade. Você já ouviu falar do nosso senhor Jesus Cristo? Por que as pessoas tão me aperreando? Um amigo meu trabalhou com ele uma vez. Esse amigo aí é das antigas. Ele é uma lenda. Não falaria que ele é o meu exemplo, mas... Porra. O cara era cabreiro antigamente. Tu não acha que ele era isso tudo, não? Diz que ele era nômade na cidade grande, aproveitava os dois lados. Só que lá não tem essas coisas. Ou tu é fiel à família ou tu não é. E a lealdade com os amigos não conta pra nada? Talvez. Aí tu acaba igual o Santiago. Ele morreu porque algum maluco iria fazer picadinho da Arasaka. Amigão, hein? O desfile começará em breve. Pois por onde nos encontramos. Perto das tendas? Só evita problema, beleza? Nisso aí. Vê. Bem na hora. E aí, Goro? Parece até que tu ganhou na Mega Redinho? É mesmo. Não é como eu me sinto. Comi aquele tal de hambúrguer de ração. Ah, e aí? Achou gostoso? Pergunta da professora de baixo. O desfile já vai começar. Ajustei os dados da Okada-san. Aconselho você examinar-os. Para começar, o Mauari funciona. É bem melhor do que eu imaginava. Nossos olhos e ouvidos estão na sala de guarda. Observei a CCTV e sei onde os atiradores estão posicionados. São um trio. Você precisa derrubar cada um deles, antes que façam o mesmo comigo. Há várias formas de chegar neles. O primeiro está por perto. Então não vai ser um problema. O segundo é pior. Você vai ter que escarar. Já o terceiro está escondido na passareira acima da rua. Cá estamos. A plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista perena do desfile. Mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, Vapo, não existirá mais ladrão. Se for perigoso, considere que devo pular no ar egórico entrar por uma janela e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. Peraí. Se der merda, a gente tem um plano reserva? O que você acha? Sou acusado de trair a Arasaka. E ainda vou tentar confrontar a irmã do diretor em pessoa. Não tem por ano reserva. Esse tem que funcionar. O plano é fodido pra caralho. Mas ainda estou aqui. Eu sei. Eu te agradeço por isso. Me agradece quando der certo. Agora se posiciona. Pois bem. Aguarde meu sinal. Toma cuidado, Goro. Tô posicionado. Os Arigurikus começaram a se mover. Reimbre-se de tomar cuidado pra não achar drones da Arasaka. Também vi uma trilha rede com o uniforme da Arasaka escondida em algum lugar. Tá, pronto pra seguir. Então vamos começar. Você tem que chegar nos atiradores antes do Arigurikus da Arasaka aparecer. Você tá perto. Ele tá quase na sua frente. Ele observa a multidão. Não mais costas. Nem vai saber de onde levou. Escutem, não me desculpe. É o som de uma chave. Goro, já derrubei o mais próximo. Agora você deve pular na sacada pela seta verde e pegar o elevador. Pegue a passareira acima pra cruzar a rua. Vê, é importante. Oda tá falando com alguém. Eu vou te conectar. Nós dois vamos ouvir. De novo, a segurança não é boa. Não atende as nossas normas. Aranaku-sama não deveria estar aqui. Tu tá questionando as ordens do Yorinoku. Vai do seu trabalho, porra. Entendido. Calma e desligo. Como esperávamos. Oda tá aqui. Falo com você se souber de algo. Eu conheço esse ogro cheio de implante. É o puto do Adam Smasher. O cara que te matou, né? Cara, o filho da puta nem é humano. Mas aí, quer saber? Que bom que ele tá aqui. Que bom? Pois é, despertei num mundo sem o Saburo. Vou ter que me contentar com o Smasher. Vai ter que se contentar? Tu tá aí doidão da cabeça. Tá bom, beleza. Vamos nessa. É o teu dedo que vai tá no gatilho, né? Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. A passarela não me parece estável. Será que o Takemura não armou pra gente, aquele filho da puta? Espera, quase caí. Muito cuidado. É de não chamar a atenção. Eu te falei. Você vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, mas é claro. Não sei. Sei por essa. Preciso de você vivo, não de um Kodavia. O que os soldados dizem? Alvo abatido. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Vê, é o Woda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída. Agora mesmo. A Arasaka é mais do que capaz de proteger seus diretores. Pergunte ao seu chefe o que vale mais. A imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle. Clávio e deslevo. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Talvez até demais. Vamos nos apureçar. Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. E se isso não der certo, você pode usar a passagem à direita. Tome cuidado com os chatos dos anicôricos. A não ser que queira frita. É bom ficar de cabeça baixa. Bom, acaba por aqui. É, ao que tudo indica. Muito bem. Só tenho um problema. E qual é? A trilha rede da Arasaka. Ela assumiu o controle de todas as redes. Você tem que se livrar dela. Não poderemos invadir o Aragórico de outra forma. Ela tá escondida em um prédio residencial inacabado. Perto do segundo atirador. Bele, tô a caminho. Agora, vê. Chamei a atenção dela. Desporo, Gaera. Tá aí, é um tempo. Hora do intervalo. Claro que você veio. Vai para cá, Aragórico. Vai para cá, Aragórico. Cuidado. Ele vai ativar o campo do Brasil. De olho nas torres. Vai pagar por isso. Que ataque, Aragórico? Cadê ele? Tá com medo de enfrentar o Brasil? Não vai encostar nela. Vê, qual é a situação? Eu... Eu consegui. Oda, morreu? Ele tá respirando. Por enquanto. Por favor, vê. Tenha piedade. Não deve ter nada no seu caminho agora. Vamos avançar. Você e esse senso de humor doentio pra porra. Tá, fechou. Tô online no sistema. A Hanako tá lá dentro. O que era tá fazendo? Acho que tá ligando pra alguém. Tenta escutar. Não se esqueça de desarmar os alarmes. Preciso poder entrar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 vai? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O... O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 É? O que 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 é? O? O que é? 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 O que? O que é? 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 É? O que 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 é? O? O que é? 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 É? O que 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 é? É? O que 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 é? Vai? O que é? 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 O que é?